Instalação do Windows 11 em computadores antigos que não tem suporte a TPM 2.0. Eu vou mostrar aqui como fazer a criação do pendrive com o instalador, utilizando a própria ferramenta da Microsoft, e o arquivo de registro que a gente precisa utilizar no ato da instalação. Fica comigo nesse vídeo, não se esqueça de conferir se é inscrito no canal, deixe um curtir no vídeo se esse vídeo for útil para você ou se gostar, e vamos para a parte das configurações. Vamos começar fazendo o download para criar o pendrive do Windows 11. Criation do Windows 11. Baixar o Windows 11, primeiro site. Aqui nós vamos descer nessa parte aqui, eu vou criar mídia, clique em baixar agora. Feito o download, abre e clique em sim, no meu caso aqui, ele pergunta sim ou não. Aqui a gente clica em aceitar. Nessa tela, a gente mantém do jeito que está aqui, clique em avançar, unidade flash. O pendrive já está conectado aqui. Eu vou avançar, apareceu esse pendrive, eu vou clicar, escolher ele, avançar. Ele vai apagar tudo que tem no pendrive e criar. Concluiu a criação do pendrive, vamos clicar em concluir, aguardar e o pendrive está pronto. Agora vamos para a próxima etapa. Agora vamos criar o arquivo que será utilizado durante a instalação. Aqui nesse arquivo de texto, eu já deixei pronto aqui para eu poder copiar, não ter que escrever tudo isso. Então eu vou copiar, vocês vão ter esse conteúdo na descrição do vídeo. Então eu posso copiar, vai ser igualzinho. Já copiei, vou fechar aqui. Você vai clicar com o botão direito aqui em iniciar, executar, digita notepad, abre o bloco de notas, você cola esse conteúdo que você copiou na descrição do vídeo, coloca salvar como, para salvar esse arquivo. E aqui é o segredo, nós vamos colocar todos os arquivos, no tipo do arquivo aqui, coloca todos. E aqui você coloca o nome, por exemplo, sem tpm, .reg. O segredo é esse aqui, .reg, que é um arquivo de registro. E vamos clicar em salvar. Pode fechar, repara que ele já criou o arquivo aqui. Esse é o arquivo que nós vamos utilizar na hora da instalação. Depois de gerar o arquivo, copia ele, botão direito aqui em copiar, vamos lá no pendrive. E vamos colar ele aqui no pendrive. Vai ser utilizado na hora da instalação. Feito isso, é só ejetar o pendrive e vamos para a máquina fazer a instalação. Então, estamos aqui com o notebook da Acer. Esse modelo aqui vai fazer o teste para vocês. O pendrive já está conectado com o instalador e com o arquivo que a gente precisa. Uma máquina com processador CEDR, está vendo? Então, vamos iniciar o instalador. Essa máquina recebeu um SSD novo. O HD antigo foi retirado. Adicionado memória. E agora aguardar que ele vai iniciar o boot pelo pendrive. Como o SSD não tem sistema, não tem nada, automaticamente ele já traz o boot para cá. Então, ele chegou na parte de instalação. Eu vou dar sequência para mostrar que essa máquina não tem suporte. Vou dar um avançar aqui. Vou escolher aqui. Avançar. E aqui ele dá o aviso. Que esse computador não atende aos requisitos do sistema. Vou clicar em fechar. Aqui embaixo ele vai reiniciar a máquina. Então, agora nós vamos iniciar novamente, após ela dar o erro. E agora eu vou mostrar como que inicia ali a instalação, para não dar o aviso de o equipamento não é compatível. Então, o que acontece? Nessa parte, antes de dar um avançar, nós vamos fazer o seguinte. Pressiona Shift F10. Vai trazer a tela de prompt. Clica dentro da tela de prompt. Digita Regedit. Regedit. Desculpa aí, eu não enquadrei. A imagem é Regedit. Dá Enter. Nessa tela você vem em arquivo. Importar. Vem aqui no computador. Vai no pendrive. Você vai escolher o arquivo que nós criamos. Sem TPM. Dois cliques. Ele já fala que os valores foram inseridos no registro. Clica em OK. Feito isso, você pode fechar. Fechar. E agora você pode seguir a instalação normalmente. Avançar. Avançar. Marca aqui. No caso do SSD novo, aqui é uma instalação. Avançar. Agora era para dar o erro. E ele passou. Aceitar. Aqui eu vou escolher o SSD de 500. Avançar. Então, continuando. Instalar. E agora ele vai continuar a instalação. Agora vamos aguardar ele concluir essa primeira etapa. E depois eu retorno. Em seguida eu completar na instalação. Então, continuando a instalação. Essa parte de configuração. Agora, antes de dar sequência. Eu quero iniciar a instalação aqui sem internet. Tá? Então, eu não quero conectar a internet. Eu faço o seguinte. Segura Shift. Aperto o F10 novamente. Abre o prompt de comando. A gente vem aqui no prompt. Digita o seguinte comando. OOB. Barra contrária. By. PES. NRO. Esse comando. E dá ENTRE. Ele vai reiniciar. E aí sim. A hora que ele iniciar novamente. Pode dar a sequência. E ele vai dar a opção que não tem acesso à internet. Então, agora sim. Vamos continuar. Clica no sim. Brasil. Esse teclado tem o cedilho. Então, mantém aqui o português. Brasil. Sim. O lar. Aqui, ó. Eu não tenho internet. Eu vou escolher. Aqui eu vou colocar o nome. Senha. Eu vou deixar assim. Senha. E agora é seguir com a instalação. Geralmente eu coloco a parte de baixo. Está pronta a instalação. Agora é conectar a internet. Fazer as atualizações. E conferir se o BitLocker não está ativado. E está pronta. A instalação feita num computador que não tem o suporte a TPM 2.0. Então, vamos conferir aqui. Então, aqui está a instalação no processador Celero. O Windows 11 ROM. E a parte da criptografia eu posso conferir aqui. No canto procurando por Crypto. Crypto. Aí ele aparece só esses dois. Não vai ter. Porque tem uma terceira opção quando está com a criptografia. Ou então, eu posso vir aqui também com o botão direito. Aqui no iniciar. Eu coloco aqui gerenciamento de disco. No gerenciamento de disco, quando está com o BitLocker ativado, ele aparece. Aqui na frente do C2. Aqui na frente do C2. NTFS aparece. Criptografado, BitLocker ativado. E aí você sabe que o HD está com a criptografia. Nesse caso também não está porque... Não vai estar porque a máquina é antiga. Não tem a proteção. Criptografado, TPM. Conecta a internet. Faz as atualizações. Está os aplicativos. E está pronto. O equipamento está funcionando já com o Windows 11. Chega no final de mais um vídeo. Viu como é simples? Não precisa ficar baixando o ISO. Utilizando o programa de terceiro para criar o pendrive. Você cria o pendrive com a própria ferramenta da Microsoft. Depois coloca esse arquivo de registro. Foi criado no bloco de notas dentro do pendrive. Durante a instalação, escolhe o arquivo. Igual eu mostrei. E aí você consegue seguir a instalação. Tem máquinas muito antigas. Como o processador, por exemplo, o Core 2. Do que você tenta fazer isso. Ele não vai. Aí também não tem jeito. Mas aqueles primeiro i3. Primeira geração, segunda geração. Você consegue. E Celeron, como eu mostrei no vídeo. Você consegue fazer a instalação dessa maneira. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que te ajude a fazer uma instalação. Caso esteja com esse problema. E é isso. Gostou do vídeo? Já deixa um curtir. Confere se está inscrito no canal. Para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu.